Música Foram quase 10 anos de obras até que os primeiros efeitos começassem a ser sentidos na região. No último mês de março, as águas do Rio São Francisco chegaram a Paraíba, atravessando 217 quilômetros desde a captação. E viraram uma atração na cidade de Monteiro, no sertão nordestino. É uma alegria imensa, acaba de ver uma água dessa chegar aqui, porque eu só estou acreditando, porque eu estou vendo com meus olhos. O Eixo Leste foi entregue pelo presidente Michel Temer e levou a água do Velho Chico até o Rio Paraíba, de onde seguiu o curso natural, atendendo outras cidades da região. 2004 para cá, 2004 foi quando eu vi chuva aqui à vontade. Daí para cá, foi tudo só diminuindo e diminuindo. O presidente também conseguiu promover a retomada das obras no Eixo Norte. O sistema, que envolve ao todo 477 quilômetros de estruturas, canais, reservatórios, estações de bombeamento, túneis e ainda o fornecimento de energia e linhas de transmissão. A integração vai atender quatro estados do Nordeste brasileiro, Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O projeto atingiu cerca de 91% de execução no começo de dezembro, quando o presidente Michel Temer vistoriou as obras e anunciou a retomada de investimentos. Um dos nossos projetos, que é o projeto de acabar, ou tentar acabar com a crise hídrica, nesta região, em todo o Nordeste, está num passo avançadíssimo. E o governo também se dedicou a medidas emergenciais e de convivência com a seca na região. Enquanto isso, sem chuva na área rural, a água muitas vezes chega pela estrada. A Operação Carro-Pipa atende cidades em situação de emergência ou calamidade pública, reconhecida pelo governo federal por conta da seca. A quantidade de municípios atendidos varia, mas pode chegar perto de 900 em todo o país. A água do Carro-Pipa é só para a gente usar só para beber, escovar os dentes e cozinhar. Para o Carro-Pipa chegar até aqui e garantir a água por até um mês, o trabalho coordenado pelo Exército é grande e envolve milhares de militares. E essa água toda precisa ter onde ficar. Para isso, o governo avança na construção de cisternas. Esses reservatórios, com capacidade para 16 mil litros, permitem acumular a água das poucas chuvas que caem aqui na região ou que vêm nos caminhões-pipa. Uma ferramenta importante para melhorar a convivência dos sertanejos com a seca no semiárido nordestino. As cisternas se multiplicaram nos últimos anos. Já são mais de 1 milhão e 200 mil entregues e construídas pelo governo federal, desde 2003. E o presidente Michel Temer determinou o aumento dos investimentos para a construção de cisternas no final do ano passado para ampliar o alcance da ação. Além de garantir a subsistência dos pequenos produtores, o governo também tem executado ações para permitir o desenvolvimento das famílias na região. Uma saída no campo, muitas vezes, é a criação de animais. E um produto que não se desenvolve bem no clima da região é fundamental para a produção dos criadores. O milho vendido pela Conab é ofertado a preços abaixo dos praticados no varejo a pequenos produtores. Com um custo mais acessível, o grão é triturado, misturado a outros insumos e vira ração para os animais, ajudando a garantir a produção de milhares de criadores em todo o Brasil. Em 2016, a Conab vendeu mais de 165 mil toneladas de milho em grãos. O presidente Michel Temer anunciou a liberação de mais 250 mil toneladas dos estoques públicos para pequenos criadores e agroindústrias de pequeno porte de todo o país. Desse total, cerca de 200 mil são direcionadas a criadores do Nordeste afetados pela seca. São atos concretos para impulsionar tudo aquilo que diz respeito ao Nordeste, como já fizemos com o Bolsa Família, com Minha Casa Minha Vida, atos que visam o bem-estar, a prosperidade de todos.